Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não deixe aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E essa semana aqui, vamos dar uma olhadinha aqui hoje, segunda-feira, né, ver o que tá disponível aí no nosso NPC da semana Lembrando também, gente, que tá tendo um drop na Twitch, tá, então essa semana aqui, né, vai até o dia 22, beleza? Quem quiser assistir minha live, pode tá ganhando aqui, ó, a cada hora, um item, beleza? Tem um pôster, acho que uns puffzinhos assim, uns negocinho, e um adaptador, beleza? Então, como se faz, só você entrar aqui na minha live a partir, ó, como hoje, essa semana aqui eu tô mais suave na nave, tá? Então, a minha live começa às 18 horas, mas eu tô deixando um rerum, que é musiquinha com gameplay gravada, né? Que vai das 10 da manhã, 11, até às 5 horas, tá? Mas, a partir das 18 horas, temos sorteios, falou? Então, tá aqui disponível aí pra você quiser jogar com a gente aí também, tocar ideia, tirar umas dúvidas, beleza? Bom, então a gente vai visitar nossos NPCs e vamos ver o que tem interessante. Show? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos visitar o nosso Tenshin, um sindicato neutro aqui na nave. Antes de mais nada, tá? Vou apertar o T aqui, ó, certo? Lembrando que você vai precisar do quê? Essência de aço, tá? Essência de aço, opa. Essência de aço, e também aqui, deixa aqui não, né? Essência de aço, esperem, de novo aqui, ó. Essência de, essência de aço, tá? E também aproveitando aqui, ó, você escreve o Fragmento de Riven. Fragmento Riven, aqui, ó. Certo? Essência de aço, você acha aí, depois você libera todos os planetas, tá? Isso aqui, ó. Liberar, sim, fazer todas as missões de todos os planetas, tá? E fazer a Jornada Nova Guerra e também fazer a Jornada Zariman, pra tá farmando isso aqui. Show? E Fragmento de Riven cair, mas com mais facilidade em vários lugares aí. Show de bola, então é isso que a gente vai usar aqui nos outros NPCs, tá? Então, vou visitar aqui, ó, mais uma vez aqui embaixo. Você tem aqui no cantinho aqui, ó, na sua nave, tá? Sindicatos. E vai visitar aqui em cima, ó. No em cima aqui, diversos, tá? Esse aqui, ó. Tem Shin. É com ele, que você vai ativar também o seu... Sua... Sua... Seu pet. Então, é onde você tá sendo um inimigo mais forte, mas... O bom que você vai ter mais resultado aí, de... Algumas gente... Vai cair mais recurso, cair ciência de aço... É... E arcanos também, tá? Os arcanos, farmácias primárias e secundárias, que é tudo aqui. Beleza? Então, aqui, nosso Ten Shin, meu amigo Ten Shin. Que temos um interessante aí, nessa semana. É três formas... Três formas? Por sete e cinco? Vai gastar uma hora e meia pra fazer isso aqui, tá, gente? Sem bônus, dá uma hora e meia. Vale a pena, vale a pena. Não é uma hora e meia. Nem uma hora e meia pra você conseguir. É, vale a pena. Beleza? Não precisa de forma aqui, ó, gente, ó. Aproveita e pega três formas prontas, tá? Não é no diagrama, não. É prontinho, tá? Ó lá. Diagramas adquiridos. Eu tenho, é. Forminhas prontas. Beleza? Ó lá. Compra semanal. Vou aproveitar também e pegar o decote de riven aqui. Isso aqui ajuda a abrir um riven que você acha meio difícil de abrir. Beleza? É, abre automaticamente. Bom, vale a pena, tá? E tem os essências também aqui. E também você pode estar trocando aqui, ó. Por curva e relíquia. Relíquia não vai dar a pena, tá? Mas por curva eu acho interessante. Show? Agora eu vou lá na terra. Vou falar com outro NPC lá. E vou estar trocando fragmentos de rivens. Por rivens aleatórios. São dois rivens por semana. Às vezes vai ter rivens aleatórios também. Tá tendo rivens, tá, gente? Eu fiquei esperto aqui, ó. Vamos ver aqui agora aqui. Vou deixar o jogo. Vamos jogar o jogo solo. Tá? Vem aqui na terra, tá? Vigia de ferro. Tá? Isso aparece depois que você vai matar, fazer a jornada do corrente de rivens. Beleza? Aí você vai estar tendo acesso aqui, ó. É. Agora eu tô conseguindo ficar mais folguinha aí do tempo aí. Tô quase ficando com o tempo livre aí. Pra gente dar uma olhadinha aí. Ô, lembrando, gente. Tô... Depois eu mostro. Tô... Posso falar de um filme? É... Quer um trechinho rapidinho? Vou mostrar. Será que eu mostro ou não mostro? É que o pessoal do produtor pediu pra não mostrar, né? Enquanto isso. Não, não vou mostrar, não. Mas tá ficando bom, rapaz. Eu posso mostrar só um... Não, não. Depois eu mostro. Senão eles vão ficar no meu pé. Eita. Depois eu mostro o que seria o filme, tá? Beleza? Aqui, ó. Ah, se você entrar na live, eu posso mostrar na live. Na live eu posso mostrar. Vou mostrar só um tequinha. Na live eu mostro, tá? Ninguém viu isso, tá? Beleza? Pera aí. Deixa eu pegar a tela que tava aqui, ó. É só pra... Mas o que que... Porque vocês viram que eu tô meio sumido, né? Vocês perceberam que eu tô meio sumido dos vídeos? Tá fazendo vídeo com menos frequência? Porque eu tô fazendo um trampo maluco aqui, ó. E vou mostrar só um pedacinho, tá? Bem pedacinho mesmo, que é pra não dar zica, tá? Só que eu vou deixar ele mudo. Beleza, gente? Vou deixar mudo aqui. Pra não dar desautoral, porque... Né, você já sabe. Pera aí, deixa eu abrir com aqui. Seguinte. Vou fazer só um pedacinho assim, ó. Deixa eu tirar o som. Tirar o som. Só isso sem áudio. Quer ver, ó? Vai ser rapidinho, tá, gente? Só um trechinho, ó. Quem quiser ver esse trailer inteiro aqui, eu mostro depois, tá? É um teaser. Ah, tá pegando a pontinha aqui do meu... Eu não podia mostrar isso aqui não, tá? E aí, tá caindo tudo o negócio aqui. Espera aí. Isso aqui é um filme que eu tô fazendo com o pessoal aí. Sobre... Os Rios. Vale a pena assistir, ó. Em breve eu mostro pra vocês, tá? Quem quiser ver ele completinho, eu mostro pra vocês aí em breve isso aí, tá? Vem na live eu mostro completinho. Pra vocês entenderem. Meu, o negócio tá show de bola. Beleza? Eu não posso mostrar inteira não, senão o pessoal vai querer ligar comigo. Show? Bom, deixa eu continuar aqui, né? Feito um recadinho nosso aqui. Ó, aqui eu vou tá trocando fragmentos de Rivens por Riven, tá? É um filme que o pessoal tá fazendo aí pra um streamer grande, tá? É um serviço de streamer aí que contratou pra fazer filme sobre rios. Águas do Brasil. Quem sabe eu não vou até pra fora do país, hein? Quem sabe, hein? Beleza? Então eu vou tá trocando aqui. Eu não podia estar falando isso, mas... É língua grande. Tá aqui, ó. Vou trocar dez fragmentos de Rivens por Rivens, tá? Beleza? Temos aqui um. E esses aqui são... Ó, tá vendo? Eu uso dez fragmentos de Rivens pra trocar por um Rivens aleatório, tá? Então, sobre o que vem eu tenho aqui a mais, tá? Aproveita também aqui, ó. Vou pegar aqui... É, vou pegar também aqui. Mais 35 mil cuvas. Beleza? Pode ver, não dá pra comprar mais. Show? Agora, deixa eu aproveitar o seguinte aqui, ó. A gente vai lá na Terra pra ver quais são os cristais que são disponíveis aqui na missão Zé Arconte. Toda semana tem que fazer isso aqui, tá, gente? Aproveita aí pra poder fazer, ó. Vamos lá. Vou até fazer essa semana aqui. Deixar prontinho aqui, ó. Ó, aqui em cima tá na nossa alertinha. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui tá tendo já o... O cristalzinho laranja, né? Mas pode vir aqui, ó. Acabamento peregrino. No acabamento peregrino, gente, só aparece quando você fizer a jornada de explotar de véus e vai fazendo... Toda semana vai fazer uma jornadinha lá, né? Fazendo missões. Pra tá subindo de level, tá? No NPC aqui no Tipper. Aqui, ó. Destrutor de véus, ó. Aqui, ó. Beleza? Tá bom? Aqui, ó. Então, o Kao, tá? Esse NPC só aparece depois se fizer o destrutor de véus, beleza? Com ele, você vai formar essas moedinhas aqui, ó. As provisões. Beleza? Aí tem as missõezinhas, ó. Esse aqui é imortal, eliminação. Uf, não tem por tempo. Então tá de boa. Aí, pegou as missõezinhas aqui. Esse NPC aqui, ó. Oxe, cadê o Shipper? Ah, tá aqui do meu lado. Ele... Pode ver aqui, ó. Vem marcadorias. Ele vai... Tá precisando de alto de... Subiu o level dele, tá? Isso aqui. As missões do Kao vai sumir no level deles. Dele aqui, tá? E no finalzinho aqui, ó. Tem como se eu pegar um cristal. Carmecinho também, ó. Toda semana é um cristal aleatório, tá? Beleza? Então você troca isso aqui por provisões, ó. Tá vendo? 3,95 custa 90. Show? Dá pra ir que não tem mais? Pra pegar. Beleza? Rapaz, eu queria pegar essas cenas, cara. Eu coleciono cenas nessa conta aqui. Vou pegar aqui, vai. Dá uma dó, mas... Eu gosto de colecionar essas cenas, cara. Vou apertar pra pegar aqui, ó. Isso aqui você usa com fotogra... Sabe como usa isso aqui? No finalzinho do vídeo eu vou te mostrar. Vamos ver. Cena destrutor de véus. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como funciona. Tá? Peguei aqui. Agora o que eu vou fazer? Navegação. Eu vou agora lá nos dormitórios do Zaniman, aqui, ó. Ó. Aqui em cima, tá vendo? Ou você pode clicar aqui, tá? Ou você pode vir aqui também, ó. Tem aqui, ó. Zaniman. Só aparece depois da jornada, tá? Fez a jornada, você pode clicar aqui depois, ó. Dormitórios. Ou ir aqui e clicar em dormitórios também. Beleza? É a mesma coisa. Tá? Então, porque na minha conta mais ser a zero, eu não tenho o Zaniman. Mas eu acesso os dormitórios lá. Lá vai ter o NPC. Que vai trocar garra de patos por alguns itens. Você acha que foi interessante, né? Vamos ver o que temos hoje lá. Tá? Aqui, ó. Vamos lá. É até mais rápido que os dormitórios direto, ó. Certo? Mas vem aqui, ó. Nesse NPC aqui. Beleza? Vamos ver as mercadorias aqui, ó. Que temos de interessante pra essa semana. Tem um Riven. Um Riven. Um reator, hein? É dois reatores? Dois reatores? São dois? Agora eu me confundi. São dois, né? É, dois reatores. 20 caras de patos custa 20 platina. Se você matar o boss duas vezes, você consegue isso aqui. Beleza, gente? E também temos aqui, ó. Forma. Mais de agama não vale a pena, não. Show de bola? Tá? E tem uma cena aqui, cara. Ah, essa cena aqui. 600? Pode ter uma coleção, né? Vou combater essa cena também, velho. Beleza? Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês com relação a essas cenas, tá? Deixa eu pôr aqui e deixar dormitórios. E orbital. Pra você ver como funcionam as cenas, tá? Onde você vai estar colocando. Bonitinho aqui, ó. Ó. É bem simples. Você vai vir aqui. Você vai carregar ali. Tá lento, hein? Aqui, ó. É pra tirar foto. Fazer um poster, tá? Você vem aqui, ó. Ó. Vem aqui. Vem aqui em aparência, se não me engano. Ó aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Abrir modo captura. Você clica aqui numa cena. Cena. Deixa eu ver se eu vou lembrar, hein? Deixa eu ver se eu vou colecionar aqui, ó. Deixa eu pegar uma qualquer aqui, ó. Pra nisso, ó. Eita, cachorro louca. Minha cachorra que eu vou chegar. Pera, já volto aí. Pera, cachorro latindo, né? Ó. Aí carrega aqui, ó. E você tira uma... Você faz uma ceninha aqui, ó. Quer ver? Ó. Vem aqui, ó. Tô no portão, né? Ó. Aí aperto o G. Vem aqui, ó. E você tira a fotinho. Beleza? Como você quiser, ó. E aí tem todo lugar pra você colocar ele lá. Falou, gente? Então dá pra você treinar e ver aí. Falou? Deixa eu ver aqui no vídeo. E espero mais uma vez você nas nossas lives aí. A partir das 18 horas na Twitch. Tá? Vem pra participar nas nossas lives. E tem os sorteios também. E dropar os seus índices. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Lembrando que você tem uma semana pra fazer aí, gente. Aproveitando também, ó. Vai lá em Zairimã. Fala com a Yonta. Tá? Tem um NPC lá que também tem alguns índices pra trocar. Não tem nada sofisticado. Você troca as plumas. Tá? É uma diquinha aí. Falou? Até mais. Valeu. Tchau.